Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui e hoje eu queria gravar sobre 10 erros na hora de pregar então não é um vídeo pra você que é um grande pregador, já experiente não vou falar aqui de coisas profundas, de teologia, não eu queria dar algumas dicas pra você que prega você que de vez em quando dá uma palavra eu vi que tem bastante gente que é líder de pequenos grupos que nos segue e eu queria dar algumas dicas assim que eu aprendi com esses anos ministrando e eu queria começar indicando um livro que eu já indiquei uma vez mas eu quero falar de novo dele porque pra mim foi um dos livros mais importantes que eu já li que é Entendes o que Lês cara, esse livro foi muito importante pra mim o que é da hora nesse livro aqui? é que o Gordon Fee ensina você a ler cada tipo de livro da Bíblia então por exemplo, tem uma parte que é só sobre cartas do Novo Testamento outra é só sobre narrativas do Antigo Testamento como é que eu leio Salmos, como é que eu leio Provérbios, como é que eu leio Apocalipse, como é que eu leio as parábolas então ele vai dividindo por estilos literários cara, é maravilhoso, me ajudou muito no meu estudo na Bíblia e pra eu ministrar Entendes o que Lês então vamos lá, eu separei aqui os 10 erros mais comuns na hora de pregar e eu coloquei numa certa ordem de importância então eu vou começar pelo décimo erro que as pessoas cometem e vou até o primeiro que pra mim é o mais crucial então o décimo erro que as pessoas cometem ficar nervoso ou ficar ansioso pra ministrar você pode falar assim, ah Douglas, mas como é que eu não vou ficar nervoso? eu não tô acostumado e tal e assim, ficar ansioso, ter aquela ressalva em relação a ministrar é comum por causa de falar em público e tal mas a gente tem que pensar sobre isso uma vez eu tava bastante ansioso pra pregar, tá nervoso em relação a ministração e eu senti Deus ministrando meu coração em relação a isso porque a raiz desse nervosismo é eu achar que sou eu que vou fazer a raiz desse nervosismo é pensar que eu vou ter que convencer as pessoas e que eu vou ter que ir bem pra que elas sejam transformadas e na verdade isso é um papel do Espírito Santo eu só tenho que estar preocupado ali em falar a verdade em ter estudado e saber que o que eu tô falando é bíblico e cara, isso é um papel do Espírito Santo e a mesma raiz desse receio de não pregar bem é a mesma raiz do orgulho quando a gente prega bem porque como a gente pensa que é a gente, a gente fica ansioso e nervoso mas quando a gente vai bem e as pessoas nos elogiam a gente continua pensando que é a gente e aí a gente vai ficar orgulhoso nono erro e que tá quase junto ali com o décimo é tentar agradar as pessoas cara, isso é um erro gigantesco porque se não na hora de preparar a mensagem ou na hora que você tá pregando você vai ficar preocupado em agradar as pessoas que estão ouvindo você vai pensar, nossa, será que se eu falar isso elas não vão se ofender, não vão ficar chateadas comigo não vai parecer que eu... cara, não tente agradar as pessoas olha o que Paulo escreve a Timóteo no último capítulo da carta capítulo 4, verso 3 é muito gostoso ouvir uma palavra motivacional é muito gostoso ouvir uma palavra de esperança em relação à prosperidade, até mesmo financeira e tal nós temos que nos preocupar porque as pessoas querem ouvir isso mas será que é o que elas precisam ouvir? e muitas vezes nós temos que ter coragem de falar aquilo que elas precisam ouvir mesmo que elas não gostem daquilo que nós vamos falar e é muito perigoso isso porque muitas vezes a gente começa a colocar a nossa identidade na nossa capacidade de pregar e aí a gente fica sempre preocupado será que as pessoas gostavam? ai, ninguém falou nada, ninguém me deu parabéns ninguém bateu nas minhas costas falou que mensagem maravilhosa e cara, a gente tem que entender a nossa identidade é em Cristo Jesus Filhos de Deus as pessoas gostando da mensagem ou não nós não dependemos do elogio das pessoas oitavo erro na hora de ministrar copiar um sermão na íntegra cara, é lógico que a gente se inspira eu mesmo me inspiro cara, eu ouvi muito Francis Chan ouço muito John Piper ouço muito Tim Keller amo Hernandes Dias Lopes ouço muito Luciano Subiraca as caras que me inspiram e pedaços de mensagens minhas são conceitos que eu aprendi com esses caras porque esses caras estão estudados mas toma cuidado para não copiar um sermão na íntegra inteiro, ponto a ponto por quê? porque aquele sermão serviu para aquele grupo naquele momento, na boca daquele pastor nós precisamos preparar o que Deus tem para hoje para falar para aquele grupo é como na história de Davi quando Davi vai lutar contra Golias e Saúl, o rei Saúl oferece a armadura dele Davi coloca, mas não serve fica desengonçado entendeu? por quê? porque não era dele então se preocupe com isso de ir com a sua arma e às vezes a sua arma é só um estilingue como era de Davi mas era a arma dele é a arma que ele já tinha usado era a arma que ele estava acostumado vai com aquilo que Deus falou com você vai ser muito mais poderoso do que pegar a mensagem de alguém como eu disse se inspire aprenda muito mas senta e prepara o que Deus tem para aquelas pessoas naquele dia sétimo erro que as pessoas cometem falar mal de outros líderes cara, por favor nunca cite nomes na sua pregação nunca fale é, porque tem um pastor chamado não faça isso cara, pregue contra heresias e ideias mas não contra pessoas nossa luta não é contra carne ou sangue mas contra principados e potestades ou seja, sobre essa mentalidade errada que nós lutamos e posso dar uma dica para você? sabe qual é a melhor forma de combater a mentira? pregando a verdade às vezes a gente gasta tempo falando isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira é mais fácil você só falar o que é a verdade e se as pessoas souberem a verdade automaticamente elas vão se afastar da mentira eu vi um exemplo muito legal do Maurício Zagari dizendo que no Banco Central eles têm um treinamento para saber se uma nota é falsa mas ao invés de estudar as notas falsas que todo dia surge uma nova o que eles fazem nesse treinamento? eles aprendem tudo sobre a nota verdadeira eles aprendem o papel eles aprendem o toque eles aprendem os detalhes por quê? porque sabendo da verdadeira eles identificam qual é uma que é falsa então gaste tempo ensinando para a tua galera a verdade e automaticamente eles vão identificar as heresias e aqueles que estão pregando essas heresias sexto erro que muitas vezes a gente comete é passar uma ideia de perfeição cara, isso às vezes acontece até você sem perceber assim você começa a contar vários acertos seus na mensagem olha, eu já fiz nossa, eu quando eu oro tantas horas eu fiz tanto jejum e tal e as pessoas começam a ouvir aquilo e acontece duas coisas primeiro, elas não se identificam com a gente porque aprendem uma coisa as pessoas se identificam muito mais quando a gente conta um erro do que quando a gente conta um acerto e segundo, a gente pode começar a gerar uma ideia de um super humano de um super espiritual e as pessoas vão começar a olhar para nós como se a gente fosse mais do que elas e podem começar até a querer depender da gente pastor, você não pode ir lá em casa fazer uma oração por tal pessoa e tal como se a minha oração tivesse mais poder do que a dela e às vezes quem gerou isso nelas foi a gente então tome muito cuidado para não parecer que você é um super espiritual que não tem pecados e que nunca erra quinto erro que as pessoas cometem e as coisas vão se complicando é querer falar algo super novo meu, isso é muito perigoso você querer falar algo novo você fala assim, nossa, eu quero uma nova revelação você começa a ler o texto pensando eu quero falar alguma coisa que ninguém nunca falou desse texto gente, nós estamos há dois mil anos estudando esse livro se você ler um versículo e você vê uma parada que só você viu nesses dois mil anos provavelmente está errado para com isso de querer falar algo super novo porque geralmente isso vem de um orgulho nosso de uma necessidade, cara de se aparecer diante dos outros olha só o que diz em Galatas 5, 21 Paulo está dando a lista de obras da carne ele vai falando toda a lista e olha só no verso 21 inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa contra as quais vos previno como já vos previni antes o que as praticam não herdarão o reino de Deus olha que interessante ele está dando a lista e ele fala assim eu estou previnindo vocês contra isso como eu já falei antes ou seja, cara, não é uma nova revelação não é uma parada nova eu estou falando a mesma coisa de novo para vocês se afastem do pecado quando a gente foi chamado para pregar o evangelho do reino de Deus nós fomos chamados para pregar Cristo Jesus não uma nova revelação que todo mundo vai aplaudir e fazer um DVD cara, se preocupe em pregar a palavra quarto erro que a gente pode cometer pregando é falar o que não vive uma das coisas mais importantes na pregação é você ter autoridade naquilo que você está falando para a gente não se tornar pessoas simplesmente teóricas que estudaram o conceito e estão passando mas a gente tem autoridade no que a gente está falando é como quando você vai no médico e ele chega para você e fala poxa, você precisa emagrecer e tal e aquele médico super obeso gigantesco que você percebe que não cuida da saúde é incoerente então nós temos que nos preocupar em ter autoridade autoridade só vem quando você pratica o que você fala a Bíblia diz que as pessoas que ouviam Jesus percebiam que ele tinha autoridade mais do que os doutores da lei por quê? porque ele fazia aquilo que ele falava terceiro erro não amar os ouvintes cara, antes de ministrar começa a pensar nas pessoas que vão te ouvir e pede para Deus Deus me enche de amor para essas pessoas quando você estiver na igreja olha para as pessoas que estão lá na célula no pequeno grupo olha para as pessoas e ama essas pessoas para que tudo que você falar mesmo que for uma exortação saia em amor segundo erro e que é muito complicado gente ter uma ideia e achar um versículo para embasar às vezes a gente vê uma pesquisa legal é numa revista e fala poxa, eu quero falar isso na pregação será que tem um versículo que eu posso encaixar? não faça isso ou às vezes você vê um conceito legal que saiu da PNL no coaching e tal você fala será que eu consegui embasar isso com um versículo? não faça isso na hora de pregar é a palavra que manda é a palavra que dá o tema então vá para a palavra e deixa que a palavra fale do assunto tá? então pegue a sua bíblia e comece a ler e deixa que dali saia uma pregação não uma pregação apareça e você encaixa a palavra e o primeiro erro que a gente não pode cometer pregando gente e o principal de todos se você puder fica só com esse se você tiver dificuldade de reter tudo é se esquecer de Jesus na pregação às vezes eu ouço pregações inteiras de uma hora em que não foi falado de Jesus todas as mensagens nós temos que colocar Jesus porque ele é a solução de tudo se a gente não falar de Jesus na mensagem nós vamos criar religiosos a partir da nossa mensagem por quê? porque a mensagem consiste basicamente você pegar um texto encontrar a moral do texto e aplicar ela na vida das pessoas mas quando a gente faz isso as pessoas tem duas opções ou elas vão para casa e tentam fazer o que você falou e não conseguem ficam desanimadas ou elas vão para casa e tentam fazer o que você falou conseguem e se sentem superior aos outros porque ela está se esforçando e ela conseguiu com os méritos dela então aprendi isso com o Timothy Keller e isso foi muito importante na minha vida o que a gente precisa fazer? ver o texto moral do texto mostrar como a gente não consegue realizar aquilo que Deus quer mostrar como Jesus conseguiu no nosso lugar e que através dele a gente vai conseguir é fazer o que aquele texto está mandando e aí é muito louco porque quando a pessoa consegue através de Cristo Jesus não há orgulho porque ela sabe que não foi ela mas foi o poder de Cristo o poder do Espírito que habita em nós que nos permitiu viver daquele jeito então todas as mensagens tem que ser com fechamento em Jesus em sua cruz em seu sacrifício em sua ressurreição em seu poder em nós espero que esse vídeo tenha abençoado você espero que te ajude nessa missão maravilhosa de pregar o Evangelho dá uma curtida também deixa um comentário falando o que você achou desse vídeo sugestão de outros vídeos e também compartilha esse link com todo mundo que você puder manda nos seus grupos de WhatsApp manda por toda parte aí vamos abençoar o maior número de pessoas Deus abençoe você e não se esqueça você é uma cópia de Jesus e não se esqueça Obrigado.